Estarapum, estarapum, estarapum Nenhum bebo de borda que tenho Porque nunca mais vai achar O café Aqui não há café Aqui não há café Esse café tem muito barulho Amanhã vais subir Oh Martins Bota dois pais com chouriço Bota dois pais com chouriço Nesta noite De orvalho Que isto nunca vai achar Trapum, trapum Nesta noite De orvalho Se quiseres botar a tua bota Se não quiseres Vai para o trabalho Que nós somos Ordinários Nós somos E é verdade Amanhã Temos que ir trabalhar E ele falou para mim Para a minha pessoa Porque se não quiseres morrer Amanhã vai ser um cará Está aqui Estarapum Minha pata e perua Comida de gente rica Comida de gente rica Comida de gente rica E eu estou aqui Estou aqui a cantar a desgarrada Estou aqui a cantar a desgarrada Estou aqui a cantar a desgarrada Tenho gente a ver aqui muito bem E quando não vou por ela Nem tenho aqui nem tenho ninguém Eles estão aqui É o teto Está bom Trapum Não temingly Ou o que é Aguardente 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 Ele tem um alfocinho, que é lindo de chegar com o presunto. Ele diz que não quero docinho, chegai-me com o caldo verde. Botai-lhe um bocado de salzinho, não precisai de chouriça. Que eu sei que ele é domínio. Ah, pô, 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 pô. E o domingo é natural. São domínio, são domínio. Devemos um bom pinguinha. São pais de Sampaio e Valtas. Tenho gente a passar comigo. Para mim, bora para casa. Enquanto vou daqui para cima, nunca mais vejo a vida de baixo. Enquanto não me vejo a vida de baixo. Vai ser um problema tremendo. Enquanto estou com esta gente, vou indo e vou bebendo. Trato. Vou indo e vou bebendo. Porque não aguento esta situação. Por causa desta gente de vinho. Trato. Porque tenho o meu amigo Gabriel. Ou seja o nome? Ainda bem. Ou seja o nome? O meu cabelo e meto o gelo. Tapo, tapo. E limpa no cu. O teu cabelo. O meu cabelo. Eu tiro a roina para o pessoal. Por causa disto o que eu prefiro. Enquanto não me vejo por ela. Estou em todas as tascas. É doberinho. Tapo, tapo. O próximo é que vai ser bom. E vai mais um. É doberinho. Que eu não me vejo. Que eu não me vejo. Que eu não me vejo. Que eu não me vejo.